O que você está fazendo? Você quer jogar isso em cima de mim? O que você está fazendo, Théo? Joga para a Mel, chama a Mel, cadê a Mel? O que você está fazendo? Ô, seu louco, olha aqui na câmera. O que você está fazendo? Fala, papai. Papai. Eu vou mandar para o papai. Papai. Pai. Pai. Fala, pá. Pai. 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 Está jogando bola, papai? Olha o cachorrinho lá. Cadê o cachorrinho? Pai. 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 Não, papai não está aqui não. Já. Pai. 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 Certo. Cadê a Mel? Mel. Car mesma coisa para a Mel. Muito bem. Você está chamando a Mel? Traz, Mel Fala, traz, Mel Você tá chamando a Mel? Cuidado, cuidado com isso do meu celular Acabou de consertar meu celular Senão vai quebrar tudo de novo Não, não, não Pac O que é Pac? Você jogou o negócio? Meu Deus Olha a louca O que vai ser, Popo? O que você tá fazendo? Você tá amarrando suas pernas Você vai cair, você sabe, né? Hein? Abre! Abre!